Fala galera, eu tô aqui com o terceiro vídeo do canal, se inscreve no canal, deixa o seu like e espalha pra todo mundo meu canal pra gente crescer bem rápido na família e se der eu vou postar dois vídeos por dia, viu? Dois. Dois vídeos por dia ó, quem quiser me adicionar, ó, vai lá, ó, calma aí, ó, quem me adicionar, ó, tira a frente aí, pega meu ID, ó eu sou bom até, minha taxa, ó, 63 de na cabeça solo, 0 em dupla, porque eu não jogo du, 100% em squad, porque eu não jogo squad eu só jogo solo mesmo, também tem pra onde eu começo agora, mas antes era melhor que isso aí, ó, hoje eu vim aqui mostrar minha conta, aí, quando eu fizer recargas, eu vim aqui e mostro pra vocês como é que são minhas recargas, beleza? Então, ó, então vamos aqui, ó ou faço? Aí, galera, ó, agora, ó, eu tenho, ó, eu tenho, ó, esse passo aqui, eu não consegui pegar a masculina dele ok? Tenho essa, essa, ó, vamos ver, tenho essa, 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 eu tenho inteiro, essa aqui tô pegando, ó, 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 tenho inteiro, tenho só essas duas, tenho, ó, ó, você sabe que a cadena deu, esse aqui, esse aqui, aí, ó, aqui, ó, já nessas partes ó, de skin feminina, eu tenho pouca, isso aqui, ó, lembra, é bem raro, ó, esse aqui é antiguinho até, ó, ó, eu peguei tudo, mas menos a cabeça que eu não tinha gostado esse aqui, ó, isso, 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 isso aqui é antigaça, gasta também, vamos ver esse aqui, esse aqui não é tanto, não, esse aqui é o que eu mostrei ó, ó, aqui lá, ó, 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 cadê, eu vou tirar a cara de papel, aí tem umas máscaras, são esses aqui, máscaras eu tenho pouca, esses dois, um só, né, aí aqui, ó, chegando aqui, eu vou já ver esse pacote, ó, esse aqui é bem, é bem rarinho também, ó, os pacotes que eu não mostrei ainda, vou fazer assim, ó, aí, ó, aí, ó, só sabe, né, que eu tenho essas aqui, eu tenho duas camisetas assim, que eu queria ter, eu queria ter, eu queria ter a verde, que eu acho bem bonita, ó, aí, ó, isso aqui, ó, muitas pessoas falam que é raro, mas eu não sei não, então, tem duas camisetas do aloque, essa aqui do ovo, e essas aqui, aí, aqui, ó, tem, ó, ó, E essas, sapatinhas, vocês sabem quais são? Se vocês falarem, Marcos, se vocês quiserem, eu até posso sortear essa conta, ó, já aqui, ó, 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 Vou ter esse papel Agora, ó, personagens, eu não ligo muito, eu só compro os necessários Quer ver, ó? Ó, eu só compro os necessários Ah, eu queria comprar o Miguel e o novo O Miguel, eu acho de dar um pouco Então, tá, né, então, vamos botar o aloquinho É hora do show Soltos Olha, ó, já de entrada aqui, vocês já conseguem ver, né Eu tenho essa Aí eu tenho esse aqui Esse aqui, ó, que é bem da hora Esse aqui eu peguei quase tudo Esse aqui Olha, ó, ó, ó Muitas pessoas querem ter esse pacote Esse 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 aqui é radinho, hein Ah, o gorrinho Aí, ó Isso aqui é muito raro, ó Sem contar que é um cubo, né É que perdeu a raridade, mas esse aqui é muito raro Ó Esse aqui eu já mostrei Eu só vou mostrar aqui Ó, ó, ó Tenho esse Esse aqui que eu peguei esse tempo atrás Quando veio lá Tenho essa 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 aqui Essa, essa, essa Agora aqui, ó Que massa Eu não tenho nenhum de uma escolhida Isso, meu gato, meu Sam Se vocês viram Aqui, ó Tem ela, ela, ela Quem é mesmo? Ah, não Esse aqui, hein Ó, tem essa, 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 essa Esse aqui o cachorro Ela falou que pareceu uma raro lá Esse aqui Quem lembra isso aqui? Ó, quem lembra? Ó, ó Ó Ó, calça da aliança Essa, essa Essa Tchau, pai Esse aqui é essa Aliança Isso assim, ó Esses Eles são bem raros Pacotes Pacotes Mas contem um pouco Até Aí, ó Eu tenho esses aqui Aham Quantos? Eu tenho esses aqui Aí Aí, quando eu fizer a recarga Eu volto aqui pra falar com vocês Chegou a hora Só isso Aqui, ó Então tá, família Ó, agora eu vou lá Ó, enquanto eu tô gravando esse vídeo Já tá saindo um lá no canal, hein Beleza? Então falou, hein Agora eu vou editar Viu? Se inscreve no canal Traga muita gente Pra, pra gente crescer mais ainda Tchau